Que vidão, hein? Que vidão, hein? Você imaginou que seria assim, essa moleza? Hein? É o momento da moleza. Peraí que eu vou chegar aí pra gente ouvir mais. Olha aqui, galera. Olha a mordor. Olha a mordor. Deixa eu chegar lá. Você imaginava que seria essa moleza? A gente faz a correria, nossos pés sempre a gente usa, às vezes, um sapato maior. E vem cá, isso compensa o fato de ter que fazer maquiagem, tirar cílio, raspar perna, tudo isso? Vai, compensa, vai. Tem o lado ruim e o lado bom, né? Vamos colocar assim. Tá bacana. Como é que é teu nome? Diogo Toff. Oi? Diogo Toff. Diogo, você é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo, que você vai estar lá na Fashion Week. Talvez, vamos ver se esse ano que eu vou estar lá. Eu viajo. Eu passo muito tempo em Milão. Milão. E você vai fazer agora as coleções? Vamos ver. Vamos ver o que foram lá. Pretendo ficar um pouquinho mais. É a primeira vez que você vem ao Dragão? É a primeira vez no Dragão. O que você está achando? Maravilhoso. Estou adorando. Muito bom. E o João vai pra Fashion Week agora. O João, no caso, os criadores, vai pra Fashion Week. Se você ficar lá, a gente vai se ver quando eu vou fazer Milão esse ano. Um abraço. Tchau. Legal, muito legal. Um abraço.